Fala pessoal, tudo bom? Você que pensa em trabalhar com armamento, munição, armamentos de todas as espécies, revólver, pistola, carabina, enfim, você que quer aprender a trabalhar e fazer a documentação de arma de fogo, posse de arma, porte de arma, toda documentação, quer saber como? Nós temos o curso de despachante bélico. Nós ficamos aqui no estado de Goiás, aqui na Grande Goiânia, se você está procurando se qualificar nesse segmento, entre em contato conosco hoje mesmo, pode entrar através do nosso WhatsApp, nosso prefixo é o 629-9501-0160. Me chama lá que vamos bater um papo e esclarecer todas as suas dúvidas para que você possa fazer parte dessa próxima turma. Aguardo por você, um forte abraço e aguardo o seu contato.